Pissoríase, você já ouviu falar dessa patologia que acomete várias pessoas e muitas pessoas sofrem disso cronicamente? São placas com aumento da espessura da pele, com aumento de camada córnea, inflamadas, muitas vezes distribuídas desde couro cabeludo, região de barbas, braços, pernas, região de axilas, virilhas, com um tratamento crônico e muitas vezes não responsíveis a tratamentos convencionais. Mas existem cinco fatores principais sistêmicos, metabólicos, relacionados à contaminação psoriática. Artigos científicos mostram que existe uma correlação direta de um dos principais marcadores inflamatórios presentes na placa da psoríase, o TNF alfa, com o TNF intestinal, ou seja, correlação direta da placa psoriática do estado inflamatório da pele com o estado inflamatório do intestino, que pode estar inflamando o intestino, gerando essa reação cutânea. Metais tóxicos, nós temos aí 18 mil artigos científicos no Google Acadêmico correlacionando contaminação por metais tóxicos ao aparecimento de placas psoriáticas. Na nossa prática clínica, principalmente arsênico, decorrente de excesso de cascas, fibras, bagaços, cascas, cascas de frutas, cascas de grãos, verduras cruas e alimentos vermelhos, melancia, tomate, beterraba, morango, para pacientes que são incompatíveis a esses metais que se acumulam e geram um processo inflamatório inespecífico intestinal e, posteriormente, placas psoriáticas. Segundo ponto, ser avaliado parasitas intestinais. Nós temos aí mais de 3.410 artigos científicos correlacionando aparecimento de psoríase com tênia. Então, a tênia sória, a tênia sarginata, que gera realmente aumento do TNF alfa intestinal e, se não tratar do quadro realmente sistêmico, o quadro intestinal, você não tem uma melhora clínica das placas psoriáticas ou elas recidivam com a suspensão do uso das pomadas e das substâncias tópicas. Terceiro ponto a ser avaliado. Vírus, presença de vírus. Então, a gente tem herpes vírus, citomegalovírus, Epstein-Barr vírus, o vírus da hepatite, que podem estar relacionados aí ao aparecimento de placas psoriáticas. São 18.500 artigos sem tipos relacionando aí contaminação viral por surgimento de placas psoriáticas. Tem que fazer as sorologias, detectar as principais fontes desses vírus, eliminá-los e fazer o tratamento antiviral concomitante ao tratamento da placa psoriática. Nós temos também aí, um dos principais fatores, poluição eletromagnética e radiação. Então, isso também pode gerar inflamação no tubo digestório, principalmente se a pessoa tiver comendo corante, conservante, helicidulante, alimentos processados, que vão funcionar aí como substâncias inflamatórias, junto com a poluição eletromagnética, radiação do Wi-Fi, internet celular, geram broncoconstrição, vasoconstrição, diminuição de circulação e oxigenação no tubo digestivo e formação do TNF ao intestinal, que vai levar ao surgimento de placas psoriáticas. E nós temos aí quase 5.000 artigos científicos correlacionando aí o aparecimento de psoríase a alergia em compatibilidade alimentar, principalmente ao glúten. Ou seja, não adianta remediar, não adianta tratar por fora e não tratar o paciente dentro de uma integralidade. Avaliar terreno biológico, metastóxicos, parasitas, focos assintomáticos, compatibilidade alimentar, detectar, excluir. O fator causal é a chave do sucesso de um tratamento eficaz, eficiente, com perpetuidade. Então, se você gostou do conteúdo, é só você curtir, comentar, compartilhar e deixar aqui no seu comentário com tudo que você quer que a gente aborde de maneira aprofundada.